Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Nathalie e hoje eu vou ensinar vocês a esterilizar vidros e tampas para preparar uma conserva bem gostosa, ou uma de pasto, ou uma geleia, sem medo de contaminação. Na conservação dos alimentos, a gente vai passando por várias etapas e tem que estar bem atento a cada etapa para você evitar a contaminação, diminuir ao máximo a proliferação de bactéria. Então, começa tudo pela higiene. Então é importante que você lave bem todos os ingredientes, lave bem todos os utensílios que foram usados para preparar essa conserva e aí sim a gente vai começar a esterilizar o vidro. Existem várias técnicas de esterilização, mas eu vou ensinar uma técnica aqui que é a técnica que eu uso sempre e eu acho ela bem eficaz. Eu já estou aqui com os meus vidros e tampas bem lavadinhas e secos e agora eu vou pegar. Na realidade, antes de lavar, você deve olhar, ver se não tem nenhuma rachadura, se está em perfeita condição o vidro. Você até pode usar um vidro já utilizado, mas a tampa você tem que comprar nova, porque toda tampa tem uma borrachinha que conforme você fecha, ela molda conforme a boca do vidro e forma aquele vácuo. Então, se você reaproveitar, ela não vai vedar da forma correta. Então, é importante você ver se não tem rachadura no vidro e ter uma tampa nova. Para começar, eu vou colocar aqui um pano de prato limpo no fundo da minha panela. E eu estou colocando o pano de prato, ele serve mesmo para evitar que os potes fiquem se batendo aí na hora que a água estiver fervendo. E agora eu vou colocar aqui meus vidros, todos com a boca para cima, só esse grandão aqui que eu vou ter que pôr de lado, porque ele não cabe dentro da minha panela. E vou colocar também entre os vidros as tampas para elas ferverem junto. E agora eu vou encher aqui a minha panela com água até cobrir bem os potes. Agora eu vou ligar o fogo, esperar a água ferver e depois que a água ferveu, eu começo a contar. E aí eu vou contar de 15 a 20 minutos e vou desligar o fogo. Aí eu vou deixar os meus potes aqui dentro e só vou utilizar eles na hora que eu for colocar a conserva. Meus potes já ferveram aqui por 20 minutos, então agora eu vou desligar e vou deixar eles aqui dentro até a hora que eu for usar. E para diminuir a possibilidade de proliferação de bactéria, eu estou utilizando aqui uma pinça de metal para a gente pegar os vidros. Então com uma pinça, eu vou pegar meus potes, escorrer bem a água e colocar aqui de boca para cima, aqui dentro da minha forma. Já preenchi aqui os meus potes conserva, agora eu vou tampar muito bem fechado e vou colocar dentro da panela de novo. Já estou com água aqui na panela e essa água ela está de morna para quente. Isso é importante para você não quebrar o vidro e também para ajudar na esterilização. E aí eu vou deixar ferver de novo essa água e vou deixar ela ferver por mais ou menos uns 20 minutos com os potes dentro. E aí beleza, vou desligar e a nossa conserva vai estar pronta. E se você seguir todos esses passos, você vai conseguir diminuir aí a proiferação de bactérias garantindo um tempo maior para a sua conserva. Claro que não é uma coisa 100% porque a gente está usando só conservante natural. A gente está usando vinagre, açúcar, então eles são conservantes naturais e não garantem aí uma conserva como a que você usa, um conservante químico. Mas se você seguir todos os passos da forma correta, você vai conseguir aí manter a sua conserva por uns 3 meses fora da geladeira. E depois que você abrir a sua conserva, você deve conservar ela na geladeira e aí por mais ou menos uma semana ela ainda vai estar boa. E é isso pessoal, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham curtido, tem várias receitas aqui no canal que dá para você utilizar essa técnica, então eu vou deixar aqui no card e vou deixar aqui embaixo nos comentários para vocês irem lá ver essa playlist. Quando fizer, não esquece de marcar a gente lá no Instagram, já aproveita e segue a gente por lá também e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho